E aí monstros, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Maromba Games E dessa vez eu estou aqui de novo com o Terraria para matar, como prometido, o boss do Corruptium Como vocês podem ver, esse bioma aqui é bem diferente, ele tem um altar diferente Porque esse aqui é o bioma do Corruptium Eu criei um mapa só para vir aqui no bioma do Corruptium e matar o boss do Corruptium Então aqui embaixo, em vez de corações, vão ser essas bolas Aqui embaixo E eu vou fazer como se eu não tivesse a picareta, então eu vou quebrar na bomba Tudo aqui Beleza O legal aqui é que aqui já tinha duas bolas juntas Deixa eu quebrar aqui Veio um mosquete Deixa eu ver o que dá para eu jogar fora Tire essa aqui fora Veio mais um mosquete Vou pegar uma mosquete Vou pegar uma mosquete E... E tá aí o boss, eu vou matar ele de range também, eater of worlds. Como vocês podem ver ele é uma minhota gigante, o recomendado é sempre atacar ele pela cabeça, só que aqui já ferrou tudo. Se tu ataca ele no meio, e quebra ele no meio, ele se divide em 2, então aí são 2 desses pra tu matar. Vejam lá, e a cabeça ele sempre tem menos vida. Ah, quebrei ele em 2. Também não é um mob muito difícil, um boss muito difícil. Ah, agora eu venho, agora eu venho, agora eu venho. Meu Deus, 3 já? Meu Deus! E aí, mais umas partes aí. Botei mais um pouquinho, mas não é mais. Bom, como vocês podem ver ele não é um boss muito difícil, até porque ele é uma minhoca, então se você conseguir atingir, aí vencemos. Derrotamos mais um boss, galera. E cada vez ficamos mais fortes. Então os itens que ele dropa são essas demonite ore, que eu vou coletar agora tudo. E essas shadow scales. Scales. Essas... Deixa eu ver como é que eu podia falar isso melhor. Essas escamas de shadow. Deixa eu ver aqui, pra gente olhar com mais calma. Então aqui ó, shadow scales e demonite ore. Então galera... É... Ô drago. Deixa eu tirar um pedaço dele. Deixa eu só tirar isso aqui. Deixa eu tirar esse bloco aqui bom só. Bom, então esse é o boss do Corruption. Ele é esse que equivale ao boss do... Do Crimson. É a mesma coisa, né? Eles valem a mesma coisa. É muito parecido. Um tu quebra essas shadow balls, que eles chamam, e outro tu quebra o Crimson Hearth. Só que no seu mapa vai ter um ou outro. Daí você pode fazer ou a armadura de Crimson ou a armadura de... De demonite ou shadow. Não, é shadow. E... Aí a picareta... Ou você vai fazer a Deathbringer ou vai fazer a Nightmare Pickaxe. Eu vou... Peraí, deixa eu voltar lá pra minha... Inicial aqui. Deixa eu fazer aqui os itens pra vocês verem. Deixa eu fazer aqui os itens pra vocês verem. Deixa eu fazer aqui uma craft in table. Só que eu tenho... Fazer aqui uma formália. E... Uma bigorna dessas. Beleza. Então aqui está, ó. Demonite Bar. Faz com Demonite Ori. Vou fazer tudo aqui. Ah... Se eu vou jogar fora... Vou jogar essa tocha fora. Beleza. E aqui estão os itens, ó. Oh! Droga. Droga. O... Esse aqui é o martelo. A picareta, como eu falei. Nightmare, ó. É... Possível minerar Hellstone. Que é o que essa picareta faz. Aí tem as... Armadura de Shadow. Que ela aumenta... Ela é boa pra quem é melee. Aí a espada. Light Bang. Ela é mais fraca que a minha espada do fim. A espada de grama. Do fim da era de aventura. Aí tem o machado. E... O arco. Aí esses são... Ah, não. E tem também o... A vara de pesca. Que isso ainda nós temos que fazer no nosso mapa, galera. Ir no... Pescar. Ir no oceano pescar. Aí tem também o Yo-Yo. Yo-Yo. Malaisi. Acho que é o Yo-Yo. Parece o Yo-Yo. De... Dessa... Usando o Demonite Bar. Vocês podem ver que é basicamente a mesma coisa. A armadura aqui... Peraí, cadê a armadura? Ela também aumenta o damage. Então é... Praticamente a mesma coisa. Só muda... A cor. E pra quem faz coleção de armadura, como é o nosso caso... É interessante ter as duas. Então deixa eu fazer aqui já... Ah, não. Vou fazer isso lá no nosso mapa. Bom, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Era mesmo só pra mostrar o boss do... Esqueci o nome. Do Corruption. E se gostaram do vídeo, galera, cliquem no gostei. Adicione seus favoritos. E não esqueçam de se inscrever no canal. Para receber as novidades diariamente do canal. Beleza, galera. Um abraço. E... Fui!